Já imaginou ter o corpinho dos sonhos sem a necessidade de passar por uma cirurgia de lipoaspiração, por exemplo? Veja quais são os métodos, as novidades aí mais utilizadas para reduzir peso e medidas com Alexandre Gomes. Ele é o vilão para homens e para mulheres. O excesso de peso, além de prejudicial à saúde, não deixa nada atraente à silhueta, não é? E é justamente por esses dois quesitos que muitos homens e mulheres procuram métodos para emagrecer. Vale corridinha, pode ser na rua ou na esteira. Encaram dietas nem um pouco prazerosas. Hoje em dia nós temos vários métodos para redução de gordura localizada e redução de medida corporal. No caso, nós podemos trabalhar com tratamentos estéticos, utilizando ultravitação, ultrassom, endermo, massagens e também aplicação de enzimas. As enzimas são substâncias naturais que nós aplicamos subcutaneamente para redução de gordura localizada. Tatiana revela que esse método é dividido em dois tipos, intramuscular e intradérmicas. As intradérmicas é para gordura localizada. Aquela gordurinha que não sai nem com academia, né? Que tem bastante gente que malha e fala pra mim, Tati, essa gordurinha não sai. Então ela ajuda a reduzir bastante essa gordura localizada. E a intramuscular é para redução de peso. O tratamento com essas enzimas é justamente para aquelas pessoas que estão acima do peso ideal de acordo com o IMC. O IMC é o índice de massa corpórea que deve ficar acima de 17 e abaixo de 25. Por exemplo, se o seu peso é 80 quilos e a sua altura 1,80 m, a fórmula para calcular o IMC é dividir o peso pela altura ao quadrado. Aqui o resultado deu 24,69. De acordo com a tabela, você está no peso ideal. Para aqueles que estão fora desse padrão, a procura pelas picadinhas está em alta, segundo a biomédica. Eu tenho tanto mulheres quanto homens que fazem a aplicação de enzimas. Hoje em dia, né? Todo mundo acha que é mulher. Não. Eu tenho o público masculino também bem forte nesse lado das enzimas. Você deve estar se perguntando, será que dói? Super tranquilo, não dói nada, picadinha de formiga. Nem isso, gente. Nem todo mundo é tão tranquilo assim na hora de encarar as agulhas. Qual será a saída? A criolipólise é uma alternativa que fez um sucesso danado no verão passado, viu? No caso da criolipólise, já atua de forma diferente. Ele atua com a apoptose celular. É a morte programada de célula, que seria o quê? A célula de gordura, ela vai entrar em apoptose e o próprio organismo vai liberar essa célula de gordura. O aparelho é colocado na superfície da pele, congelando as células a temperaturas negativas para serem destruídas. O método precisa de pelo menos quatro sessões, mas na primeira já pode notar a diferença. A fisioterapeuta Gisele Campos revela que para este ano já está disponível uma outra forma de perder peso e gorduras localizadas sem vazão. Ou então, sem essas picadinhas sem dores, vai. É o 5S. O 5S vai ter redução generalizada. Então, por exemplo, uma pessoa obesa pode estar realizando esse protocolo. Então, o método 5S tem uma equipe muito unida, que é nutricionista, esteticista, físico, educador físico, psicólogo, onde esses profissionais buscam pacientes que estejam sobrepeso ou obesos, tá? Para fazer com que eles percam peso de forma saudável e que tenham bem-estar. Ele é um procedimento realizado de forma diferente dos tratamentos estéticos, pois é uma equipe multidisciplinar que vai atuar no paciente, de forma específica para cada caso. Quando a pessoa está muito acima do peso, esse hipotálamo está inflamado, né? E daí, o 5S faz isso. Esse é um dos diferenciais do 5S. Ele faz essa desinflamação hipotalâmica. O método promete perder de forma generalizada e, o mais importante, de forma saudável. Segundo a especialista, todo e qualquer tratamento de redução de medidas é fundamental complementar com massagens e aparelhos para potencializar o resultado. Mas tratamentos com criolipólise, com outra cavitação, enzimas, é muito interessante também. O pós-enzima está realizando. Então, a drenagem é sempre muito bem-vinda. E a saúde agradece.